Olá, seja bem-vindo ao canal Gear Life Tech, eu sou o Rafael e nesse vídeo aqui eu vou mostrar de maneira bem rápida e fácil para você como você consegue colocar senha nos seus arquivos exportados em PDF através do CorelDRAW. O procedimento é bem simples de fazer aqui no CorelDRAW, você vai vir aqui no seu arquivo no caso que você quer exportar né, e virar aqui em cima no menu arquivo e aí você vai utilizar a opção de publicar em PDF como sempre faz nos seus arquivos normalmente. Aqui você vai selecionar onde você quer salvar o arquivo, eu vou deixar na área de trabalho mesmo, e para nós configurarmos a senha nesse arquivo nós vamos clicar aqui em configurações. Aqui na tela de configurações de exportação você virá as opções que tem ao exportar um arquivo em PDF através do CorelDRAW, para colocar uma senha na exportação do PDF você virá aqui em segurança, você vai ver aqui que há duas opções de permissões, a senha de abertura do arquivo, ou seja, se você pré-definir uma senha de abertura, sem essa senha a pessoa que receber o arquivo não vai poder abrir o arquivo em PDF de jeito nenhum, ou pelo menos não sem utilizar alguma forma de hackeamento do arquivo pelo menos. Se você definir a senha de permissão, essa senha de permissão aqui seria para a permissão de impressão e edição do documento do PDF. Aqui dentro de impressão você pode definir se a pessoa conseguirá imprimir em baixa resolução, ou alta resolução, ou simplesmente não vai conseguir imprimir esse arquivo PDF. Aqui em permissões de edição você pode definir se a pessoa pode inserir, excluir ou girar páginas, e se ela pode editar tudo, menos extrair os arquivos de dentro do PDF, ou seja, ela poderia trocar textos que há dentro daquele PDF, mas não poderia extrair esses documentos para edição e outro tipo de editor de imagem. Você também pode marcar a opção de habilitar, ou desabilitar a cópia do conteúdo, seria, por exemplo, ela copiar textos que há no seu PDF e colar no Word, por exemplo. Aqui então, para travarmos o documento, basta você clicar aqui na parte de senha e definir uma senha da sua preferência. Aqui eu vou colocar 123456 apenas para referência para você. Também vou colocar uma senha de abertura, uma senha diferente no caso, 123 e 123. Aqui então eu vou dar ok, e vou salvar o meu documento em PDF, aqui na minha área de trabalho. Aqui então de exemplo, eu vou vir aqui no meu PDF e vou tentar abri-la, sim. Veja aqui que ele solicita uma senha de abertura, eu vou deixar 123, que foi assim que eu defini, e vou dar ok. Veja aqui então que ele abre o meu documento em PDF normalmente. Agora se eu tentar jogar ele no Corel para fazer a edição de imagem, veja aqui que a senha vai ser diferente, eu vou tentar a senha de abertura, 123 e ok. Veja que ele coloca a senha como incorreta, agora eu vou deixar a senha que eu defini anteriormente para a parte de edição, 123456, ok. Como você pode ver aqui, ele exportou os arquivos normalmente. A utilização de senhas no arquivo PDF serve principalmente para você se proteger contra cópias, plágios ou simplesmente calotes, também serve para proteger você contra edições de contratos, por exemplo, e outros documentos importantes. Então eu recomendo que você sempre haja com cautela ao exportar os seus arquivos PDF considerando a possibilidade de colocar senhas neles, assim evitando a cópia indevida dos seus projetos. Agora eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, se sim, por favor me ajude também, deixe seu gostei aí no vídeo, e se você quiser continuar recebendo mais dicas e novidades sobre tecnologia, se inscreva aqui no canal, pois estou trazendo dicas para te ajudar todos os dias. Se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões sobre esse vídeo ou outros assuntos de CorelDRAW, por favor deixe aí nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!